Erika Hilton pede indenização de 5 milhões de reais porque o Nicolas deu a entender que ela, na verdade, é um homem. Então vamos entender exatamente essa história. Meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo. Desde já te convido a se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e deixar um like nesse vídeo, assim você ajuda bastante. Então, a Erika Hilton estava discutindo com a Júlia Zanatta. Falou que ela é ultrapassada, feia, precisa hidratar o cabelo. E o Nicolas, então, entrou com uma que deixou ela meio sem chão. Olha isso daqui. Olha a cara que ela fez aqui nesse momento, quando ele falou, pelo menos ela é ela. Olha a cara de ódio. Porque, justamente, pra quem não sabe, ela é uma pessoa trans. Então, originalmente, nasceu como homem, mas se sente como mulher. Você sabe como são essas coisas de hoje em dia. E daí o Nicolas deu a opinião pessoal dele e falou, não, mas pelo menos ela é ela. Então, eu penso que o Nicolas poderia até usar o caminho judicial pra falar assim, pelo menos ela é ela. No sentido de, pelo menos a Júlia Zanatta é a Júlia Zanatta. Ela é ela. Mas, nesse caso aqui, eu penso que ficou bem claro, né? Que, pelo menos, ela é uma mulher e você, tecnicamente, não é. Essa é a afirmação aí do Nicolas. Então, ela não só se sentiu ofendida, como pediu uma indenização e uma indenização de 5 milhões de reais. Isso porque, provavelmente, ela é muito insegura em relação a esse assunto. Então, ela viu uma necessidade aí e tudo mais, né? O Nicolas, em contrapartida, ele respondeu que apenas estava dando a opinião dele a respeito do assunto. E a gente sabe que, hoje, quando você erra o pronome de alguém, rola até processo judicial, né? O mundo chegou num absurdo tão grande que, se você olha pra cara da pessoa... Pera aí, eu acho que é um homem, né? Você pega e usa o pronome de homem pra tratar a pessoa, você pode responder ao processo. Porque, se a pessoa se sente como mulher e você trocou o pronome... Nossa, né? Então, realmente, nós chegamos em um momento na história da humanidade em que o óbvio, ele precisa ser discutido. E nem sempre o óbvio é óbvio. É isso que acontece. E, de mesmo modo, aqui, nesse caso, o Nicolas, ele não se enganou, né? O Nicolas, ele necessariamente quis proferir uma ofensa contra a Erika Hilton. Mas você fala assim, não, beleza. Tá, eu não concordo com esse processo aqui. Eu não concordo, pra mim, quem quiser me chamar do que for, pode chamar à vontade. Eu não vou me sentir ofendido porque eu sei quem eu sou, né? Agora, se, de repente, eu estiver inseguro quanto a quem eu sou, quanto que eu faço, pode ser que eu me ofenda. Mas, no contexto geral, né? Se a pessoa quiser me xingar do que for, né? Quiser falar que eu sou mulher, quiser falar que eu sou trans, quiser falar, ah, você é viado, não sei o quê. Pode falar à vontade, tranquilo. Não me importa com esse tipo de coisa, não. Não vou processar ninguém por isso. Mas, nesse caso aqui, a Erika Hilton mostrou que existe algum tipo de insegurança dentro dela, por isso ela viu essa necessidade. E daí, você fala assim, mas o que justifica um processo de 5 milhões de reais? Por que ela tá pedindo 5 milhões? De acordo com ela, essa não foi uma ofensa apenas contra ela. Foi uma ofensa contra todos os seus seguidores e as pessoas trans e travestis do Brasil todo. Então, por isso que ela tá pedindo 5 milhões de reais. O Nicolas, em contrapartida, respondeu que tava apenas dando a opinião dele e que, no fim... Olha a cara de debochado. O Nicolas também é... Mano, ele não se segura, né? Mas a questão é que o Nicolas... Eu até perdi a linha aqui. Sim, continuando. O Nicolas, ele falou que essa nada mais é do que uma forma de gente que não gosta de trabalhar, de fazer dinheiro, né? Fica processando os outros aí. Mas e você? O que que pensa a respeito do assunto? Realmente é ofensivo você trocar o pronome de alguém? Você falar que a pessoa não é o gênero que ela escolheu ser? O que que você pensa aí a respeito disso? Coloca nos comentários. E os comentários. E os comentários. E os comentários.